Isso aqui é Rony Santos, a pegada é diferente, recordada é viver Alô, Fabio Sobraga, alô, Noura Boiador, 102,5, a nova FM Quando acordar de manhã e tomar seu café sozinha Pergunta pra sua tristeza se ela também É minha Escreve meu nome com a ponta dos dedos Sobre o porrão, sobre a mesa Acende cigarro, dispensa o café Deixando a minha tristeza Quando acordar de manhã e tomar seu café Na rua Pergunta pra minha tristeza se ela também é sua Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Brinca comigo e diz que estou Com cara de quem não dormiu Ligo pra ela Mas ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro A gente fica sem se amar Não ligo pra ela E ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procura A gente fica sem se amar Quando acordar de manhã e tomar seu café Sozinha Sozinha Pergunta pra sua tristeza se ela também É minha Escreve meu nome com a ponta dos dedos Sobre o porrão, sobre a mesa Acende cigarro, dispensa o café E pensa na minha tristeza Olha quando acordar de manhã e tomar seu café Boa Olha, pergunta pra minha tristeza se ela também é sua Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não liga Se a gente ainda nasceu Brinca comigo E diz que estou Com cara de quem não dormiu Ligo pra ela E ela não liga Oh, porra gostoso Eu gosto de coisa boa, hein Uh! Se ela não procura Também não procuro A gente fica sem se amar Não ligo pra ela E ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro A gente fica sem se amar Manda aqui um abraço especial também Meu amigo é Cleone Do grupo 100% solteiro Alô, Amélia 100% solteiro Um grupo diferente Alô, Fabio Sombraga Esse é diferente, é nosso Uh! Tchau! 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 Tchau!